Todo mundo aqui observando, querendo saber e ver o peixinho, tá com areia, olha, nós pescamos na tarrafa, olha o tamanho, ó, nadando, olha Ai, ai, tá vivo Tem, viu? É que vivinho É? Por quê, Mãe? Quem vai limpar isso? Ixi, Mãe Mulher grávida, esse aqui que mulher grávida não pode comer? Quando for abrir, Vim Tem um com mulher grávida não pode comer Tacu na areia esse aqui, né? Tucu na areia Aí, ó, gente Tacu na areia na roça e corba de areia. Ei, peixada. Ei, peixada. Aí, ó. Isso vem todo. Ei, ó. Ei, ó. É, meu filho? Você ajuda, mãe? Dá tchau pro papai aqui, ó. Aqui, ó. Dá tchau. Tchau. O papai lá. Ei, tchau. Aísa, Viviane, Jennifer, Mãinha, Maria da roça, Luciano, Cadê o inglês? Inglês? Tá inglês. Dá um, Dandã. Ih, vai jogar tudo nas pernas. Derruba o peixe, Dandã. Você quer jogar o peixe no chão, Dandãzinho?